aí tu para respira analisa a situação e entende cadê cadê meus próximos cruces toque todo o nível será que alguém vai querer conversar comigo me responder direito você sempre merece o melhor oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre o que fazer cara se casa muito comum sério o que fazer quando tu vai falar com a roupa o clínico tem um bozinho e ele te deixa no vácuo quem nunca é que nunca você nunca passou por isso continua aqui porque o dia você vai passar a gente é um dos casos que eu mais recebo lá no instagram inclusive se você não me segue lá me segue agora meu rouba esse aqui e essa pessoa que me mandou essa perguntinha me mandou por lá eu vou chamá-la de g pra não revelar o nome porque ela não me disse eu podia se eu não podia revelar o nome dela tem o seguinte a g mandou assim oi tata vem pelo canal queria uma ajuda sua para falar com o crush porque ele não me dá a bola nossa conversa é sempre assim ela me mandou esse print aqui né eu vou borrar a carinha dele é pra não não expor ninguém a conversa é o seguinte ela fala oi tudo bem simpática e ele fala opa tudo bem aí ela repete e não responde tudo bem aí ela repete tudo bem oi anjo já tinha perguntado estava tudo bem você não responde aqui ódio cara ela continua nossa conversa é sempre assim e eu queria que ele me respondesse só que não queria aparecer uma desesperada sabe sei g sei sei muito bem a gente nunca quer parecer uma desesperada né nunca é bom parecer uma desesperada desesperado mesmo que você esteja mesmo que seja um fato todas as pessoas que estarem apaixonadas nesse mundo estarem desesperados a gente sempre finge que não está tudo sob o contrário que eu desesperada perguntando oi tudo bem respondendo o pio repetindo tudo bem eu desesperada nunca desesperada não sou eu então vamos lá vou começar analisando a situação aqui né pelo que eu tô vendo o oi é que ela mandou foi às 8 e 39 da manhã então vamos começar pelos horários todo mundo tem uma rotina concorda comigo então concorda comigo isto favor da pessoa num horário que a chance dela está trabalhando está estudando está dormindo é muito grande a tua chance de não receber uma resposta aumenta também sabe quando tu sabe que a pessoa trabalha de tal horário estuda de tal horário não tem por que te falar bem naquele horário entendeu como é que 8 39 da manhã parece que hoje está trabalhando ele está estudando as 8 39 da manhã a chance de estar ocupado é muito grande então uma ele já pode usar o horário de desculpa de mais desculpa não vi estava trabalhando estudando dormindo outra ele pode simplesmente responder seco ele tem aval pra isso porque ele estava ocupado com outra coisa então o horário é uma coisa importantíssima na hora de tu e falar com alguém é ver e os horários que tu tá em falar teu creche e pensa se tu não está sendo um pouco inconveniente de falar com ele nos horários errados então o horário sim é muito importante outra coisa cara a gente sempre acha que nosso caso é o único que ninguém ama que nem a gente que ninguém é tão apaixonado por ninguém que nem a gente não é cara não é cara infelizmente os jeitos de se apaixonar são só alguns a real são muitos né mas vão se repetindo os padrões entendeu então a chance de tu já teto mesmo não precisa nem buscar em outras pessoas mas tu mesmo já ter feito igual ele está fazendo contigo tu já ter feito isso com outra pessoa é enorme então pega isso de aprendizado pra ti pensa teve uma vez realmente lembra eu lembro aconteceu poucas vezes né poucas vezes mas aconteceu e como que eu reagir aquela vez que o fulano que a fulana estava afim de mim eu não tava a é verdade eu reagia bem seco mesmo assim eu respondi um opa também né é verdade entendeu tenta buscar a tua mente alguma vez que a situação aconteceu ao contrário contigo ou até mesmo da mesma forma a verdade aquela vez que eu estava apaixonado por outro ele também reagiu meio assim que a conclusão foi que ele não estava afim de mim então tu já pega isso que aconteceu contigo ou que aconteceu com pessoas próximas ou que tu viu em algum lugar e já leva o coração e pensa porra eu tô achando desconfiando que isso significa que ele não está afim de mim ou não isso pode significar que ele é muito tímido ou não na verdade ele deve estar muito ocupado mesmo cara ele é uma pessoa muito ocupada usa as situações que tu já vivenciou de exemplo para ter algumas respostas eu tenho certeza que para refletir um pouquinho vai conseguir ter muitas respostas aí outra coisa que nem analisando esse papo aqui é a abordagem né gente abordagem eu sei que a gente não é muito criativo não é quando a gente tá nervoso ainda pra falar com o coche última coisa que tu vai ter criatividade né a gente perde a criatividade eu sei eu sei disso mas abordagem importa muito eu não sou nada fã do oi tudo bem tudo e tudo tá tudo bem também aí aí como é que vai a a bola como é que vai a vida como é que vai a a tudo bem um deu ferrou acabou o assunto pessoa já sabe disso quanto vem com oi tudo bem a pessoa já não tô querendo da vontade de você já em você está mesmo sabendo que quando a gente faz isso dá vontade de você já né você jogou aqui com esse meu bolso de falso me fala que não dá vontade de você já agora só de tanto falar a palavra você já vou segurar porque eu sou uma pessoa forte abordagem então também que espanta a pessoa porque ela já sabe já tá já dá aquela preguiça aí eu vou falar tudo e ela vai dizer também é ainda pega todo o morro que tu tem no teu coração humor não a morta água do amor pra depois vai colocar vai eu apostaria no mundo não consegui no humor se assim não combinar nada contigo se for pessoa muito séria nada a ver forçar um humor é que não existe tá é eu iria com uma abordagem diferenciada tipo ah eu vi que tu cortou o cabelo sei lá mesmo seja distância pode ter visto nas redes sociais ou tu sabe se vai ter o show mesmo do fulano tal dia sim sei lá parece que eu ouvi falar que eu tenho show dele aqui não tô enganada aí então desculpa sou enganada e eu tu vai instigar ele a responder se tiver de fato show do fulano ainda na nossa cidade do bairro lá ele vai querer dizer que ele sabe falar sim sim vai ter sim pô vai ter sim e se ele de fato cortou o cabelo ou não todo mundo gosta de ser reparado então ele vai responder alguma coisa então tu chegar para falar com a pessoa já com uma abordagem diferenciada já já dá mais um ânimo para ela mas olha só uma pessoa puxando assunto diferente aqui comigo que não é um oi tudo bem tudo e contigo já é legal entendeu já instigar um pouquinho mais a te responder aí a gente vai com o assunto né que depois do a eu vi que babá pessoa respondeu precisa puxar um assunto eu tenho um vídeo muito bom sobre como será assunto no whatsapp eu vou botar no card aqui em cima mas resumidamente encontre um ponto em comum entre vocês dois lugares vocês tudo que vocês trabalham que vocês se vêm que vocês moram que vocês sei lá ou algum hobby algum esporte alguma coisa alguma coisa em comum entre vocês dois e fala sobre isso mesmo que tu não saiba muita coisa dessa pessoa talvez a cidade que ela mora o que alguma coisa tu vai saber e puxa um assunto que seja primeiro em comum entre vocês dois depois tu vai explorando outras áreas de assuntos aí mas o inicial ele é muito legal que seja entre vocês dois que já que uma conexão entendeu poderia fazer um vídeo inteiro falando só sobre assuntos se vocês quiserem deixar aqui nos comentários bem básico um bem por cima resumidamente é esse contra um assunto assim que seja agradável né pra ele te responder que seja legal ele tá ali é investindo o tempo dele na conversa contigo lembrando que quando a pessoa já tá na tua quando a pessoa já está muito apaixonada por ti pode dar oi tudo bem pode fazer tudo tudo de qualquer jeito porque a pessoa já tá na tua é isso que eu tô falando em casa que tu tá ali né tipo penando querendo muito chavar um pouquinho atenção naquela pessoa que ela não tá contribuindo ela não tá retribuindo tanto tem que se virar em mil ali para conseguir porque ela entendeu é nesse caso quando a pessoa já está apaixonado por ti cai muito legal é muito mais fácil é tão bom a gente gostar de quem gosta da gente é tão mais fácil é foi tão melhor é tão marcos gente sério quanto alguém que goste de você que você goste não fique procurando o negócio flui entendeu quando você manda para o universo que é isso que você quer gostar de alguém que gosta de você é isso que o universo vai te trazer de volta ela que foge do tema né e dá uma uma energizada na parada mas é real isso é muito real outra coisa que pode fazer é demonstrar interesse de outro jeito se tu tá sentindo muito mal de tá no vácuo ninguém se sente bem de ter ficado vácuo né tenta abordar de outras formas tenta dar like em fotos like sim sim tenta fazer um comentário sim uma foto aqui no outro lá uma vez ou outra assim é não um fanático mais uma vez ou outra aí tu para te afasta da situação e observa tá tá pera aí olha só o assunto me deixou no vácuo de like na foto não respondeu às vezes seguir a rede social nem seguiu de volta comentei o comentário é pesadíssimo né quanto comenta você tá se levantando uma bandeirada se alguém que teu amigo e tal show de bola agora quando alguém muito nada a ver do teu ciclo comenta dá uma bandeira então comentei a pessoa nem chupa mim aí tu para respira analisa a situação e entende a pessoa pode não tá afim de ti pode por milhões de motivos a gente sempre acha que por causa da nossa aparência mas vou que falar vocês aparência é um dos últimos motivos sabe às vezes a pessoa já está no relacionamento com alguém às vezes a pessoa simplesmente já está apaixonada por alguém às vezes tem um amigo dele que apaixonado por ti ele não quer tipo furar o olho do amigo tem milhões de motivos para aquela pessoa não está apaixonada por ti também o que faz duas pessoas se apaixonarem a botar no caso aqui em cima um vídeo muito massa que eu falo sobre isso sobre o lance da química do como que duas pessoas gostam uma da outra tudo mais da atração é bem legal esse vídeo é bem legal então assistam mas cara então acontece acontece e tá tudo bem sabe que faz uma coisa boa para não ser muito brusco é pensar tá 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 bom agora porque as coisas são assim a gente vive o agora o momento é agora não adianta ficar sonhando lá na frente que no futuro mas eu falei gente que eu ia casar e ter filhos e namorar com ele ia ser lindo a meu amor paciência paciência a gente dá dessas né às vezes a gente fica lembrando das merda que fez lá no passado aquela vez eu vi ele falei tal coisa não deviai se aquele dia eu tivesse e fica imaginando lá no futuro vai não vou casar vamos namorar vamos ter filhos e vai ser lindo e o agora que é o que interessa porque a única hora que dá pra fazer alguma coisa é agora é lá e cá não adianta passar no futuro não adianta então tu pego agora e pensa que agora essa pessoa não te quer então o que vai fazer tu vai guardar ela lá no cantinho quase lá nas costas entendeu eu tirar o teu coraçãozinho a vontade de cantei porque eu sei que tirar não é assim né não é tipo tirei ó que maravilha meu coração está vazio próximo não é assim infelizmente tem que o next não é tão fácil assim bota lá no cantinho e aí tu se abre para o mundo mas se abre mesmo para respirar fundo fica na fossa fica mal um dia pô eu não me quero não me gosto dois três uma semana quem sabe depende do tempo aí depende da intensidade que está curtindo a pessoa e aí depois cara aí ó ó eu aqui ó ó eu aqui ó toda boa toda cheia de energia boa quando eu falo boa é boa energia botar o mundão aí ó ou todo bonzão para o mundão aí ó cadê cadê meus próximos crush estou aqui tá disponível será que alguém vai querer conversar comigo me responder direito no no whatsapp ou merda porque cara olha aqui pra mim tu merece alguém que te der atenção que pelo menos responda o teu tudo bem tudo isso que eu falei que a é porque a pessoa às vezes não tá prestando tanta atenção em ti às vezes tu tá querendo é falar ea pessoa isso a pessoa aquilo mas independente de qualquer coisa você sempre merece o melhor eu você seu amigo sua amiga todo mundo a gente sempre merece o melhor sempre não importa não importa nada a gente sempre merece melhor a gente tem que sempre mirar no melhor e não ficar sofrendo e chorando e se humilhando porque não quer a gente tá bom cabeça na frente aí ó foi linda maravilhosa enche o peito bate no peito os homens também batam no peito e ó dá licença não me quer tem quem queira porque sempre tem quem queira não importa nada sempre tem quem queira gente se vocês gostaram desse vídeo não esquece de ver mais vídeos como esse ficando nessa playlist eu queria que vocês assistissem também esse vídeo aqui não esquece se inscrever no canal foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau